Oi, olá, bom dia. Pra mim é bom dia, são 6 horas e 39 minutos na vida dessa pessoa que vos fala. É domingo. Eles acordam pra mamar às 4 e meia, depois disso eu fiquei acordada, fiquei lá na cama, e aí eu desci pra tomar café e agora eu vou voltar, vou deitar mais um pouquinho. E eu pensei, ah, eu acho que hoje eu vou gravar um vlog, vou mostrar o nosso dia pra você, tá? Então, a bebezinha tá dormindo ainda, tá no quarto com o Renan, e aí depois que ela acordar aqui eu vou começar o dia, tá? Vou deixar ela dormir mais um pouco. Agora são 8 horas e 19 minutos. A Elisa já tá querendo aqui, ó. O café da manhã da Elisa de hoje é rosa integral, é batonatsu kabocha com komatsuna e shirasu, que é esse amarelinho aí. Ai, como que chama isso daí? Abacate e banana, que é o café da manhã da Elisa de hoje. Então, vamos tomar café? Vamos tomar café? Hum, yum, yum. Olha só, sempre me perguntam se a Elisa come tudo, a comida que eu coloco. Nem sempre, hoje foi um dia que ela comeu bem e sobrou isso daí, né? Mas ela não come tudo, não. Eu coloco a quantidade das gramas, né, que correspondente pra idade dela, né, que eu recebi lá do cursinho de papinhas, do quem que eu coloquei sempre. Mas ela não come tudo e quando ela não quer mais, eu não forço, não. Eu sempre respeito, assim, a vontade dela. Então, agora é 11 horas e só agora que eu voltei. Estou aqui vestida deste jeito porque estava gravando um vídeo de comprinhas, as comprinhas do Niver da Bebeliz e ela tá lá embaixo dormindo com a Rena. Então, eu tenho que aproveitar, né, esse momento raro de soneca, que aqui é difícil, a Bebeliz não dorme muito, pra poder fazer as coisas. Tipo, no cabelo tá um calor, menino. E daí, depois do almoço, a gente vai sair, que a gente vai no salão lá onde eu vou fazer a festa da Bebeliz. Ah, menino, eu ando só com esse cabelo preso, né? Mas quem tem filho sabe como é que é? Senão a Elisa pega. E pior que tá caindo tanto, caindo tanto, dá até medo. E tá cheio de frizz. Eu vou arrumar depois, Bubi, na hora que eu for sair de casa. E tá cheio de frizz, você sabe, beleza, maravilha, né, porque é os cabelinhos novos que estão saindo. Então, é isso, não gravei nada agora de manhã, porque tô na correria aqui. Mas, a partir de agora, eu vou te mostrando o que a gente vai fazer. Vou te mostrar o dia, vou te mostrar o almoço, vou te mostrar tudo, tá bom? Já estamos aqui na mesa, né, Elisa? A Elisa acordou da soneca e a Elisa tá comendo batata. Elisa, você tá comendo batata? Olha como que a Elisa tá grande. E cabeluda. Ai, ai. E a Elisa tem um pouco cabelo que nem eu, quando era bebê também, não tinha cabelo. Né, Elisa? Olha só o menu de hoje. Frango, frito, arroz, feijão. E tem uma salada de quinoa, que eu comprei ontem. E aqui tá o da Elisa. Tem batata aqui fora e abobrinha. Arroz integral. E aqui é uma mistura de carne, de panela, batata, abobrinha, milho e cenoura. Vou misturar ainda. Tô aqui lavando louça. Nossa, tá brincando ali com a Elisa. A gente terminou de almoçar. Tá? Tá, distraí mal, quando ela lavou. A, 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 a... O, oi... Cadianami, cadianami. Cadianami, cadianami. Cadianami. A, ó, cadianami. Estou aqui arrumando a cozinha, lavando a louça, Elisa está com sono? Olha só quem está aqui, está estregando o olho, está pegando esse olho menino, a gente saiu de casa agora, vamos dar umas voltas, umas passeadas por aí, daí assim que a gente chegar em algum lugar interessante eu mostro, está um dia bonito, e está com vento de outono, né? Aí eu não sei se é por causa do tufão que está passando ou se é por causa do outono, que é o outono mesmo. Ah não, eu amo o outono, é minha estação preferida, então assim no outono eu fico muito feliz, muito animada, e eu estou super animada, mas está com esse ventinho, é outono? O Renato que está querendo me enganar. Não, o vento é do outono. E o tufão bumerangue, é um caso raro, ele foi para baixo e ele pegou uma frente fria e está voltando. Nossa, que dufão, que dufão, bumerangue, sapeca, né Elisa? Elisa, olha lá, bonito, está querendo, é que almoçou sabe, não tomou sobremesa, olha o cabelo careca dela, não tomou tetola de sobremesa, aí está mal-humorada, porque se tivesse tomado tetola você estava dormindo, tá gente? Estou de mal-humor, olha o tamanho. Olha só, a gente foi aqui no Elion, é uma loja de eletroeletrônicos, e o menino está um vento, que eu nem sei se essa gravagem, vai ficar bom. O Renato entrou primeiro porque ele queria ir no banheiro, ir ao banheiro, e a gente está entrando aqui, e eu precisava te falar uma coisa. Demorei, a gente encontrou uma amiga minha, estava saindo de casa, a gente encontrou, ela estava indo lá em casa, e ela deu uma sandalinha para a Elisa. A Elisa está usando já, porque a gente é assim, a gente já ganha, já usa tudo, menino. Inclusive a Elisa usou as roupinhas que o Bernardo deu, eu tenho que mandar uma foto para ele, o B. B, eu tenho que mandar uma foto para o C, da Elisa usando as roupinhas, ficou muito bonitinho. Então, aí a gente chegou aqui, a gente vai olhar umas coisinhas que a gente tem, que a gente está querendo comprar, e sabe o que acontece comigo? Acontece se eu sair para fazer várias coisas, se eu não anoto, eu esqueci tudo, praticamente. Eu ia no salão para testar lá as coisas da mesa do aniversário ali, da disposição, e o salão estava fechado, e sempre fica aberto. Daí eu chamei essa minha amiga que me encontrou, o nome dela é Renata. E aí, a gente foi lá, ela foi com a gente, mas estava fechado, então não deu. Aí a gente ficou conversando, e agora estamos aqui. Estou querendo um forno. Estou querendo um forno novo e forno, minha gente, é uma coisa que eu uso bastante. Olha só, vou te mostrar. Eu quero um grande, porque forno é uma coisa que eu uso muito. Eu achei um barato numa outra loja, só que ele era vermelho. E só assim, tipo, talvez eu até compraria, mas é tanta coisa que eu estou querendo. E eu tenho que ir nas prioridades, né? Mas tem esse aqui. E era bom que ele tirava uma parte de baixo, assim, para lavar, mas não tem dele aqui, senão eu ia te mostrar qual que era. Tem uns baratos aqui, mas é micro-ondas, sabe? Do lado de cá que está mais barato. Micro-ondas. Eu tenho vontade de comprar tudo, geladeira, fogão. Fogão não, né? Mas eu tenho vontade de comprar tudo. Geladeira, máquina de lavar, ar-condicionado e tudo mais um pouco, porque eu adoro eletrodoméstico. Eu sou uma pessoa que adora eletrodoméstico. Adoro. Olha o meu cabelo. O estado. Ah, senhora amada, o que eu faço com esse preço? Estou procurando o Renan. Então tá. A gente vai aqui, o Renan vai conversar, a gente vai especular os preços e as promoções e tudo mais. E se a gente tiver alguma novidade boa por aí, eu te conto. É só. Eu só queria filmar o cabelo da Elisa no vento. A Elisa no vento. Olha, Elisa, o cabelo no vento. É o cabelo. É o cabelo. Que cabelida. Olha o cabelo da Elisa. Cadê o cabelo? Ai, Elisa. Estamos saindo aqui da loja agora. Olha lá o cabelo da Elisa ventando. Ah, meu Deus do céu. Você acha a cabeleira do Gégé? Que cabelo lindo. Só quer a mãe. Mas tá no amor, no apego. Olha só. Né? Se joga. Meu Deus. Meus braços. Tá desfinhado. Tá desfinhado. Olha o cabelo da Elisa no vento. Olha o cabelo da Elisa ventaninha. Olha a caretinha. Faz caretinha. Cadê o cocô fedido, Elisa? Cocô fedido. Faz cocô fedido. Abre a porta, por favor. Tem alguma coisa pra fazer na rua. E aí eu não anoto. E aí não sei o que aconteceu. Porque eu tinha memória super boa. Tô aqui. Aí, depois que a Elisa nasceu, meu Deus. Minha memória foi. Acabou. Elisa, o que que você fez? Fez cocô fedido? Você fez cocô fedido? Eu tô sentindo daqui. Tem cocô fedido aí? É cocô fedido? Vamos trocar essa fralda então, filha. É cocô fedido, né? Cocô fedido. É cocô fedido, né? Cocô fedido. Volto por aqui no lago. Olha como que é o tempo. Hoje está o tempo bonito, né? É. Tem. Mas no verão no lago não ficou muito bonito. Fica aqui no pedaço de colina de verde. Olha lá. Nossa, tô morrendo de sono. A gente veio aqui na loja do Coelhinho. Porque a Luana me falou que tava em 50% de desconto. E tem mesmo. Olha só. As placas ali. Tô feliz. Vou olhar. Tá bonitinha. Olha só. A Elisa tá escolhendo o presente de Natal dela. Elisa. Meu Deus. Olha o tamanho de Elisa. Olha só. Elisa, você tá muito grande, minha filha. Elisa. 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 Nem olha pra mãe, né? Tirar uma foto dela. Oi, Bubi. Seis e trinta. A Elisa tá aqui. Já tinha colocado o cadeirão ali pra jantar. Mas ela chorou e quis ter tola. Dei banho nela porque ela fez cocô antes do jantar. Tipo assim, saiu tudo da hora, né? Mas ok, tudo bem. É, não tem regra, né? A gente normalmente faz ao contrário. Mas, porém, tudo bem, contudo, hoje o intestino da Elisa resolveu funcionar antes. Esse aqui é a sacolinha de compras que eu fiz lá no Coelhinho. Olha só. Em comprinhas eu comprei. Tava tudo com 50% de desconto as roupinhas de verão. E eu comprei roupinhas pra Elisa usar o ano que vem, tá? Ai, fiquei muito feliz, né? As camisetas estavam por R$ 2,89. Deixa eu te mostrar. Então, Bubi, olha quanta coisa que eu comprei. Deixa eu te mostrar rapidinho aqui, ó. É tudo pro ano que vem. Ou seja, a Elisa vai tá com 2 anos e... Ahn... 8, 9, 10 meses. 2 anos e 10 meses. 9 meses no verão do ano que vem. Então eu peguei uma legging. Olha que bonitinha. Floridinha, né? Super bonitinha. Essa daqui é R$ 5,79. R$ 5,79 mais 50%, tá? Ou seja, tipo R$ 2,00 e pouquinho. Olha esse short. Comprei um short jeans. Aí eu peguei tudo tamanho grande, tá? Tamanho pra essa idade. Esse aqui era R$ 10,00, preço cheio, mais 50% de desconto. A Elisa tá pegando as camisetinhas. Eu comprei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete camisetas. E as camisetinhas estavam R$ 2,89. Peguei uma... Peguei uma legging cinza, né? Porque eu gosto de cinza. Cinza, bege, branco... É... São minhas cores preferidas. E azul e listras, né? É... E bolinha. Eu realmente, as minhas roupas... Parece sempre que eu tô com a mesma roupa. Eu tenho bastante roupa colorida, assim, camiseta. Mas... Eu acabo usando as... De sempre. As que eu compro. Eu comprei... Quer ver? Ontem eu comprei duas blusas pra mim. Uma branca e outra cinza com branca. Então, ou seja... Basicamente, tudo igual. Sempre. É que daí é mais fácil pra se vestir. Ok. Então, eu peguei essa legging aqui. Cinza, né? Que é ótimo pra combinar com tudo. Essa daqui... Ela tava por R$ 4,79. Mas ficava R$ 2,89. Com 50%. Então, eu peguei uma legging. E o próximo mamãe é mostrar. Eu peguei um vestido de... Listras. Olha que fofo! Esse vestido é muito fofo, né? Esse vestido foi um pouco mais caro. Ele era R$ 7,79. Aí tinha 50% de descontos. Ah, o mais caro de todos foi esse aqui. Mas ele é muito fofo. Olha só. Ele era R$ 12,79. Ele era de R$ 14,79. Aí pra R$ 12,79. Depois tinha mais 50% de desconto. Ele é tipo lese, assim. Vai ficar muito fofinho no verão, né? Tá muito bonitinho. A Elisa tá com uma camiseta ali. É aquela que tá com ela. Eu vou te mostrar por último depois, se ela permitir. Peguei, ó. Assim. Essa... Realmente é essa roupa que eu gosto de usar. Eu adoro listras. Então... Deu pra perceber, né? Peguei essa, ó. Todas essas camisetinhas são R$ 2,89. Tá? Já o preço. Elas eram R$ 4,79. Aí que os 50% eu paguei R$ 2,89. Barulho da máquina de lavar. Tá, Bubi? Tô lavando roupa. Da roupa da Elisa. Aí tem essa de corujinha. Olha que fofinho. Corujinha roxa. Amarelo com rosto. Eu também gosto de amarelo. Essa daqui, ó. Com uma florzinha. Tá vendo? Lily, o que você tá fazendo, meu amor? Peguei essa amarela aqui com uma câmera pendurada. Bem fofinha. Eu gosto de amarelo. Deu pra perceber, né? E essa daqui com flamingos. Ó. Muito fofa, né? E? Posso mostrar essa, meu anjo? Posso? Presta pra mim. Vamos pôr aqui, ó. Presta pra mim. Só um pouquinho. Isso. Peguei. Ah! Essa daqui é do hipopótamo. Adoro hipopótamo. Olha. Que fofo. A Caba. Caba-chan. É hipopótamo em japonês. Caba. Muito bonitinho, né? Então, foram essas as minhas comprinhas verão 2017. Olha como estamos adiantados. Mas não é, menino? É que a gente tem que aproveitar a promoção, né? Promoção. Então, isso aqui, ó. Na verdade, seria 5 dólares. Cada um eu paguei 2 e pouco. Menos de 3 dólares. Né? Por várias camisetas. Então, essas são as camisetas do verão. Da Elisa do ano que vem. 3, 6, 7. Uma por dia da semana. Acho que dá, né, menino? Me conta aqui, Vobi. O que você acha? Precisa de mais roupa? Daí tem um short jeans. Ela tem bastante shortinho que eu comprei na Uniqlo. Então, eu acho que... Talvez eu compre mais uns 2, 3 shorts. Né? Tem essa legging aqui. E provavelmente tá bom, menina. Ainda tô atrás das promoções, tá? Se você souber onde que tem promoção, fala, grita eu aí. Fala, ó, fulana! Menina, tem... Tem promoção lá no tal lugar. Ainda quero passar na... Ai, porque aqui onde eu moro não tem, né, Vobi? Mas eu sei que a H&M... A H&M é um dos meus lugares preferidos. Porque lá tem tanta roupinha baratinha. 2, 3 dólares, 2 dólares quando entra na promoção. Eu só compro no seiro da H&M, tá, Vobi? Não compro pago preço cheio de nada. Eu sou muito pão dura. Falei pra minha mãe. Ontem... Ah, ontem eu comprei os pijamas de verão da Elisa do ano que vem. Eu comprei 5 pijamas. 3 foi 1 dólar. Depois eu te mostro, Vobi. Eu coloco aqui nesse vídeo junto. Tá? Melhor que falar, né, eu te mostrar. Então tá, eu vou dar jantar pra Elisa. Mas eu comprei 5 pijamas. Ou seja, os pijamas do verão do ano que vem. Elisa tá com o body aberto porque, como ela tomou banho 6 horas, ela ainda vai trocar a fralda. Ela não tá com fralda noturna, né? Eu ainda lavo o bumbum dela mais uma vez. Eu não sei como que esse bumbum não despele. É de tanto que minha mãe assa. Eu nem tô usando lencinho, né, Elisa? Ela tava querendo pegar o chicalho. Porque eu uso mais assim... É... Lavo mesmo. Ah, ontem eu comprei um brinquedo pra Elisa. Nina, acho que eu tava olhando pro lugar errado, né? Enfim... Isola. Lembra quando a gente falava isola? Olha só. É o Borotoshi. Né, Elisa? E ela brinca e ela sabe colocar aqui e tudo mais. É que eu descobri no... No centro de atividades que ela gostava de brincar com isso aqui. Mas comprei no ousado, viu? Não paguei prestei, não. Paguei 7 dólares nesse brinquedo. Comprei no brechó. Outra coisa que eu comprei no brechó também, por 50 centavos, foram várias panelinhas. Essas panelinhas estavam todas novas, tá? E aí eu comprei. E ela ama. Já faz alguns dias. Talvez tenha até aparecido em outro vlog ela brincando com essas panelinhas. Mas eu não tinha te falado sobre isso. E ela adora essas panelinhas de silicone aqui, ó. Daí ela tem essas panelinhas e fica tudo aqui na estantezinha aqui. Que está na frente do rack. Olha só, Bubi, o pijama. Eu comprei esse aqui, ó. Ele é assim, uma camisetinha shortinho. Tá vendo? É por 1 dólar. Daí esse aqui também, que é uma camisetinha shortinho. Por 1 dólar. É pro ano que vem. Esse aqui, ó. Só pra você ver. Porque eu abri... Tá vendo a golinha assim? É muito bonitinho, né? Mas... Eu não coloquei direito, certinho. Mas ele é assim. Uma calça com uma blusinha. Esse aqui foi no... Esse aqui foi no Shimamura, tá? É... Eu paguei 3 dólares, então. Em 3 conjuntos. 1 dólar em cada. Esse aqui, olha que fofo essa baleinha. Eu amo esse desenho dessa baleinha. Esse daqui é um pouco maior. Aquele ali é 80, né? E esse aqui foi na Uniqlo. Eu paguei 5 dólares em cada um. É assim, uma calça com uma camisetinha de manga comprida. Então, é muito fofo, né? Ô, Bubi. Então, foi esse o vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado. Hoje já é segunda-feira. É... 7 e meia da manhã. Muito que você tenha gostado. Vou liberar rapidinho pra você assistir, assim, meio que ao vivo. A Nami tá aqui, ó. E a Sora tá ali. Sora! Oi! Hihihi. Ah, e o Renan já passeou com elas. Acabaram de voltar do passeio. E o Renan foi trabalhar. E eu estou aqui, ó. Com meu leitinho com café. Então, é isso. Um beijo mãe. Um beijo mãe. Um beijo meninas e meninos. Obrigada por você ter assistido esse vídeo. Não esqueça de conferir aqui no box de mais informação. As nossas redes sociais. Tudo que você quiser sobre o vídeo. Toda a informação está aqui embaixo, tá bom? Então, tá bom. Um beijo mãe. Um beijo mãe. Um beijo meninas e meninos. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. E eu te vejo no próximo. Bye! Bye bye bye! Elisa! Bye bye! Bye bye! Linda! Eu te amo!